Eu queria cumprimentar o querido governador Geraldo Alves, que em nome dele cumprimentar todos os PSPistas e partidos aliados aqui presentes. Eu queria, para não estender, dar dois recadinhos muito curtos. O primeiro deles, que é muito importante, é que cada candidato a vereador da nossa coligação é um amigo, é um aliado. Nós não podemos fazer campanha agredindo um ao outro. É muito importante que a gente se ajude, que a gente entenda que cada voto em cada vereador é um voto para a legenda, é um voto para a coligação e traz a possibilidade de a gente ter uma bancada maior. A gente não adianta ter um prefeito se a gente não tiver uma grande bancada aliada junto ao prefeito. Então esse é o primeiro recado importante. Segundo recado importante, qual é a queixa que a gente ouve das pessoas quando falam do nosso candidato José Serra? É de que ele é incompetente? Não. É de que ele é desonesto? Não. É de que ele não é bom administrador? Não. A única queixa que a gente ouve, a única conversa que a gente ouve é que o Serra não termina o mandato dele. É a única queixa que eu ouço na rua quando falo com as pessoas. E a gente precisa combater esse discurso, porque isso não é verdade. O Serra deixou a prefeitura para concorrer ao governo do Estado, para não deixar o governo de São Paulo cair em mãos erradas. Nós não tínhamos candidatos e teríamos sido um grande retrocesso se ele não fosse governador de São Paulo. Dessa vez a história é diferente. Dessa vez nós temos estado na mão de um grande comandante, o nosso querido governador Geraldo Alckmin. Honesto, competente e que vai continuar adiando São Paulo. O Serra não precisa sair da prefeitura, porque nós vamos continuar tendo do Estado Geraldo Alckmin. O Serra vai ser prefeito. Mas vai ser prefeito se cada um aqui, até o último dia, até o dia 7 de outubro, falar com as pessoas, convencer as pessoas que essa conversa de que o Serra vai abandonar a prefeitura é mentira. O Serra vai fazer os quatro anos. e junto com o governador Geraldo Alckmin, vai fazer uma grande prefeitura, uma prefeitura à altura da cidade de São Paulo. Amigos e amigas, não é o Serra que precisa ser prefeito. É São Paulo que precisa do Serra como prefeito. Porque nós não podemos resolver, nós não podemos deixar a cidade cair em mãos erradas. Um a um, vamos conversar com as pessoas e convencê-las que o melhor para a cidade é Serra, prefeito, até a vitória.